Bom, a rede escolar do município voltaram hoje às aulas e amanhã volta o pessoal da estadual. Acabou, hein, criançada? Acabou as férias. O repórter Rodrigo Lucas preparou a matéria para mostrar aí essa volta às aulas. Cerca de 16 mil alunos da rede municipal de ensino de Três Lagoas voltaram para as salas de aulas nesta terça-feira para o início do segundo semestre letivo deste ano. As férias escolares iniciaram no dia 11 de julho para os alunos das escolas municipais e alunos matriculados meio período nos centros de educação infantil. A Gislaine veio trazer o seu filho para o primeiro dia de aula pós-férias e confessou à nossa equipe que ficou com o coraçãozinho de mãe apertado. Aperta, aperta o coração, sim. Aperta um pouquinho. Mas você sabe que aqui ele está bem cuidado, né? É bom para ele. É bom para ele estudar, né? Ser alguém na vida, aprender. E como é que foi esse tempo juntos de férias? Curtiram bastante? Muito. Curtiram bastante. E assim como no primeiro semestre e nas próximas semanas, os alunos vão receber os kits escolares. A secretaria realizou um estudo da demanda que apontou que no começo do segundo semestre letivo, a maioria dos estudantes já haviam consumido material escolar recebido no início do ano. De acordo com o Jefferson Martins, diretor da Escola Municipal Ramstebet, durante os 15 dias de férias, os professores e funcionários prepararam o ambiente escolar para receber os alunos. E a expectativa para o segundo semestre é de muito aprendizado. Hoje nós iniciamos o segundo semestre do ano letivo, 2022. É com muita alegria. Nesses 15 dias nós tivemos a equipe administrativa organizando toda a escola, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para que nós pudéssemos receber as crianças com ambiente organizado, ambiente receptivo, que eles se sintam à vontade de desenvolver as práticas pedagógicas. Aqui na nossa individualidade, além das atividades regulares, nós temos atividades complementares. Então a expectativa é que nós possamos ter um semestre de muita aprendizagem e muito conhecimento e valores para a formação humana de todas as crianças na nossa escola de tempo integral. Segundo o diretor, esse ano, devido à queda no número de casos do coronavírus, foi possível organizar uma recepção aos pais e aos alunos para que se sintam mais acolhidos no ambiente escolar para o próximo semestre. Nós tivemos um tempo pandêmico, onde essas relações interpessoais eram impensadas. Agora com essa possibilidade de retorno presencial, seguindo todos os critérios de biossegurança, nós estamos aqui com essa receptividade dos professores, de toda a comunidade escolar, que é fundamental essa união e esse respeito aos valores para que nós possamos ter uma comunidade participativa aqui na nossa escola.